Cadê aquele teu sorriso que não vejo mais Até o brilho do olhar desapareceu Você não é o mesmo que eu te conheci Você não tem forças, você não é feliz Precisando se encontrar Chega de viver uma vida de mentira Chega de dizer que tem alegria se você não tem Mas eu conheço alguém que pode te ajudar Vai mudar a tua vida pra melhor Só depende de você o aceitar Dê uma chance a você Deixa Jesus te envolver E com certeza tua vida vai mudar E então verás que valeu a pena Você fazer a diferença Do pó das cinzas hoje Deus vai te levantar Você foi chamado, foi remido, protegido pra vencer Nessa guerra você não vai perder O meu Deus é poderoso e peleja por você Você foi chamado, foi remido pelo sangue de Jesus Tua vitória ele garantiu naquela cruz Quando deu a vida dele pela sua Volte a vida dele pela sua Volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Cadê aquele teu sorriso que não vejo mais